E para eu te mostrar um comando de saída sem que você precise abrir o console para mostrar, para ver o que está acontecendo, eu posso utilizar esse comando aqui, eu posso utilizar o document.write, mas antes de utilizar esse comando aqui, a gente vai utilizar o console.log para imprimir uma variável, digamos que eu tenha uma variável chamada nome, e esse nome aqui, ele é uma string, beleza? Esse nome aqui, é o meu nome aqui ó, Thales e se inscreva no canal, isso aqui a gente já viu aula passada, aí o console.log é ainda aquele comando de saída, console.log, que a gente vai utilizar aqui ó, salvei, quando eu aperto ctrl shift r ou o f5, ele vai mostrar aqui no console, Agora a gente vai utilizar um comando de saída que mostre lá na tela, a gente pode utilizar, ao invés do console.log aqui ó, vou apagar isso aqui, a gente pode utilizar um document.write, esse comando aqui, olá mundo, Esse comando, esse comando aqui, ele não, não precisa que você abra o console para ver a saída dele, eu vou fechar o console aqui ó, e vou apertar o f5, olha aqui ó, olha que apareceu aqui ó, o olá mundo, Então esse document.write é uma forma de a gente interagir na página aqui, html, beleza? E também tem uma forma de você não mexer no console e também não mexer na página, ele vai abrir uma janelinha e vai te mostrar uma saída, tipo um pop-up, tipo um aviso mesmo, tipo uma alerta, beleza? E eu vou te mostrar nesse vídeo que tá passando aqui agora, não perca tempo, corre lá e assiste esse outro comando de saída.